Fala galera do canal Sarg Andra Bolsa, no vídeo de hoje eu trago uma simulação das ações da Itaúsa ITSA4 se eu tivesse comprado R$200,00 por mês de janeiro a dezembro de 2019, R$500,00 por mês e R$1.000,00 por mês quanto eu teria de lucro ou prejuízo, tá certo? Antes de começar o vídeo só lembrar que se não é uma recomendação de compra, não é para sair comprando Itaúsa só porque eu vou divulgar os números aqui que teria dado bom, tá? Queria também pedir a compreensão de vocês sobre embananar aqui no vídeo, o primeiro vídeo nesse formato e também pedir para vocês deixarem o like e comentar aí no vídeo se vocês gostarem, tá certo? Então deixa eu explicar a tabela primeiro para vocês o valor da cota na tabela é sempre referente ao valor do primeiro dia útil do mês então é se eu tivesse comprado esses R$200,00 no primeiro dia útil de janeiro que teria pago R$11,56,00 no primeiro dia útil de fevereiro R$12,38,00 nessa tabela também eu coloquei os dividendos recebidos com base nas cotas que eu teria das ações na data com e vocês vão reparar também que o número nunca vai ser redondo nunca gasto R$200,00 certinho por mês porque o valor das cotas não são redondas então em janeiro eu gastei R$196,00, em julho eu passei R$0,32,00 então eu gastei R$200,00 e R$0,32,00, enfim, é uma média de R$200,00 por mês no caso aqui, eu também simulei R$500,00 e R$1,000,00 como falei no começo do vídeo então vamos aos números, espero que vocês gostem vamos lá, o valor investido se eu tivesse posto R$200,00 por mês eu teria investido R$2.344,96 ao longo do ano terminaria o ano com R$191,00 cotas então essas R$191,00 cotas vezes o valor da cota no primeiro dia útil de janeiro de 2020 que era R$14,35,00, me dá um valor patrimonial de R$2.740,95 esse valor mais os dividendos recebidos em 2019, que é de R$74,77 me dá um total de valor de ações mais valor de dividendos de R$2.815,62 pegando esse total, menos o quanto eu investi, me dá um lucro de R$470,66 ou seja, se eu tivesse investido R$200,00 todo mês em Itaúsa ao longo de 2019 eu teria no final do ano R$470,66 isso comprando sempre no primeiro dia útil do mês pagando os valores que eu simulei aqui na tabela a ação não fica sempre fixa no mesmo valor então, né, óbvio que não quer dizer que se eu tivesse comprado no primeiro dia útil de janeiro eu teria pago R$11,56 eu poderia ter pago um pouco menos ou um pouco mais mas é um valor aí que dá pra gente ter uma ideia de quanto teria de lucro, tá? então seria aproximadamente R$470,66 de lucro em ITSA 4 que dá uma porcentagem mensal de 20,0% de lucro e uma porcentagem mensal média de 101,67% tá certo? é uma média, né? alguns meses seria maior e alguns meses menor agora vamos pro simulado de R$500,00 por mês se eu tivesse comprado R$500,00 por mês de Itaúsa eu teria investido R$5.953,28 teria terminado o ano com 485 cotas que me daria um valor patrimonial em janeiro de R$6.959,75 mais R$189,36 de dividendos que me daria um total de R$7.149,11 um lucro de R$1.195,83 em um ano a taxa anual e a taxa mensal é a mesma, né? pois é, a mesma ação mas já começa a ficar mais interessante, né? R$1.000,00 por mês de lucro R$1.000,00 por ano de lucro investindo só R$500,00 é realmente interessante mas vamos lembrar aí mais uma vez que isso aqui é uma simulação depois que passou, né? antes ninguém saberia que ia ter esse lucro aí a ação podia terminar o ano valendo menos e você tem um prejuízo então é só uma simulação não vai sair como planta da USO por causa disso porque isso aqui é referente ao ano passado não sabemos como é que vai ser em 2020 só em 2021 quando eu fizer essa tabela que a gente vai saber se deveria ter comprado ou não tá certo? então agora vamos para simulação de R$1.000,00 eu também simulei se eu tivesse comprado R$12.000,00 só em janeiro, tá? em vez de ter comprado R$12.000,00 ao longo do ano mas isso aí a gente já vai ver já já então se eu tivesse comprado R$1.000,00 de Itaúsa ao longo de 2019 inteiro eu teria investido R$11.932,83 teria terminado o ano com 972 cotas um valor patrimonial de R$13.948,20 eu teria recebido R$378,73 de dividendos o que me daria um total de R$14.326,93 ou seja, um lucro de R$2.394,10 já ficou mais interessante ainda você vê que de dividendos ainda não dá um resultado tão legal só recebemos R$378,00 de dividendos mas como a cota subiu também então acaba ficando interessante e agora vamos para a última simulação que é se eu tivesse comprado em vez de investir R$1.000,00 todo mês eu tivesse investido R$12.000,00 em janeiro então em janeiro eu teria comprado 1.038 ações de Itaúsa a preço de R$11,56 e vocês vão ver que vai valer mais a pena porque ao longo do ano a ação só subiu o único mês que eu comprei abaixo de R$11,56 seria em maio que eu comprei a R$11,55 ou seja, a R$1,00 não ia mudar muita coisa então como a ação só subiu teria valido a pena comprar tudo de uma vez em janeiro mas isso não é uma regra como o mercado sobe e desce vocês vão ver que vai ter alguma ação que eu vou fazer o simulado que teria valido a pena comprar realmente R$1.000,00 por mês e não tudo de uma vez então eu ainda continuo pensando que vale a pena sempre espaçar os investimentos para você não precisar ficar adivinhando quando que é a baixa e quando que é a máxima da ação então eu prefiro comprar sempre aos poucos e não de uma vez só uma ação agora vamos ver aqui quanto que teria dado se eu tivesse comprado então os R$12.000,00 de Itaúz em janeiro eu teria investido R$1.999,28 que me daria 1.038 cotas um valor patrimonial em janeiro de 2020 de R$14.895,30 eu teria recebido R$1.209,06 de dividendo então o dividendo teria recebido bem a mais porque em março eu já recebi referente a mil cotas e não referente a 80 cotas igual se eu tivesse comprado aos poucos então os dividendos é acaba sendo bem maior então de ações mais dividendos eu teria um total de R$16.104,36 que me dá um lucro de R$4.105,08 que me daria a taxa anual de crescimento de 34,21% do patrimônio e uma taxa mensal de 2,85% então seria isso ela iria muito mais a pena ter comprado em janeiro no caso da Itaúsa o ano passado mas de novo não é uma regra eu acredito que a maioria das ações teria valido a pena comprar de pouquinho em pouquinho tá eu vou fazer um ranking aí de ações pra gente ver quais que mais valorizaram quais que valeria a pena ter comprado de uma vez só ou aos poucos então se você que tem uma sugestão aí de ação pra eu fazer o próximo vídeo comenta vou tentar fazer aí na maioria que vocês comentarem ou se for pouco fazer de todos por que não então vou pedir mais uma vez só pra vocês deixarem o like no vídeo quem não for inscrito se inscreve no canal deixa a sugestão aí de como eu posso melhorar o vídeo o que que eu posso fazer pra agregar mais valor aí nessa análise o que que se vocês sentiram falta de algum número esqueci de falar também eu não reinvesti os dividendos então os dividendos que eu recebi é como se eu tivesse embolsado posto no bolso não foram reinvestidos e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like aí de novo quero agradecer aí estamos quase batendo 500 inscritos então se não for inscrito dá uma força aí clica em inscrever-se pra gente bater os 500 inscritos aí em janeiro ainda tá certo muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo o próximo que eu vou fazer eu acredito que seja do Bradesco pra gente seguir em bancos mas nada garantido vou ver se consigo fazer essa semana ainda um grande abraço e até a próxima um grande abraço